3, 2, 1... Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Caso vocês não estejam bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou desejar pra você uma ótima semana. E caso você esteja bem, caso você esteja feliz, esteja com tudo, acordando pra trabalhar, pra estudar, ou até mesmo chegando pro trabalho, eu vou te mandar uma mensagem, que você também tenha uma ótima semana em resultados esportivos e em resultados na sua vida, que seus objetivos sejam alcançados. Torço pro bem de todo mundo que acompanha aqui o canal. Então vem comigo que a gente começa agora a semana do canal falando de muito futebol, vai ser uma semana muito movimentada e eu já faço a propaganda aqui. Nessa noite a gente vai ter uma live com o Raim Monteiro. Quem é o Raim Monteiro, Thiago? É o comentarista que vem trabalhando nos jogos do Atlético na Sul-Americana. Vai fazer o jogo contra o Melgar. Então acredito que a gente possa ter uma troca muito legal com o cara que vem acompanhando o Atlético nas transmissões. Então acho que tem um toque diferente, mas também aqui comigo que acompanha o Atlético diariamente. Então o que eu posso falar é acompanha essa live, vai ser muito legal. A gente vai fazer a live do jogo contra o Azulis normalmente, mas depois teremos essa live junto com o Raim, trocando uma ideia. Jornalista da nova geração, entende muito de bola, vai poder divulgar o trabalho dele melhor aqui. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito legal e pode abrir a porta também, né? Para eu convidar outros jornalistas para trocar ideia. Acho que pode ser uma tendência aí do três pontos para a temporada. Mas falando do tema do vídeo mesmo, do que importa, eu acho que quando você começa uma temporada, você tem expectativa naturalmente, afinal você está começando mais um ciclo, mais um processo, e você também gera expectativa em outras pessoas, partindo do ponto que você é um atleta que defende um time que tem mais de dois milhões de torcedores. Então é natural que existam pessoas que apostem mais em vocês, que apostem menos em vocês. E um cara que eu acho que traz muito essa expectativa, essa esperança, esse desejo de ver o moleque deslanchar e conseguir frequentar a equipe principal, ser uma peça importante, é o Diego Alves. Para quem não conhece, Diego Alves é Jajá. Jajá, que é a grande referência técnica desse time que veio do Sub-20, né? Fez a última temporada no Sub-20. Era um jogador que muita gente já pedia na temporada passada no elenco principal. Chegou a atuar em alguns jogos no Campeonato Paranense junto com o elenco principal. Chegou a jogar um joguinho ali no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Mas o próprio clube pregava uma calma muito grande com o Jajá. E a temporada passada do Jajá, dentro de campo, foi muito boa, fora de campo, com alguns percalços. Mas é um jogador, cara, que eu vou trocar uma ideia com vocês, assim, a gente precisa ter cuidado, porque não precisa ir muito longe. Eu sei que existem vários exemplos, mas não precisa ir muito longe de jogadores que não conseguem atender essa responsabilidade de primeira, assim. No passado, a gente teve um Pedrinho destruindo no Campeonato Paranaense, não conseguindo acompanhar o ritmo ao longo de toda a temporada. Significa que o Pedrinho é ruim? Não, longe disso. O Pedrinho joga pra caralho, tá bem lá no Bragantino. Mas foi um jogador que, quando o clube entrou numa má fase, começou a ser mais utilizado, ali com o Eduardo Barro e isso e tudo mais, e não conseguiu dar sequência, assim, mesmo tendo muita esperança da torcida, mesmo a galera apostando muito. E a gente tem que entender que o nível de cobrança não pode ser o mesmo nível de esperança. Se você tem fé no jogador, se você espera que esse jogador renda, eu posso te dar certeza que você precisa confiar muito mais do que cobrar muito mais. Porque é o início de um processo do cara no profissional, o Jajá é um garoto, gente, Jajá é um garoto. Jajá, volta e meia, tá jogando videogame na Twitch. Então, é um garoto que vai amadurecer dentro e fora de campo. Mas eu acho que esse processo de amadurecimento dentro e fora de campo já consegue ser visto de várias maneiras. De várias e várias maneiras. Vamos falar um pouquinho do jogo do Jajá, né? Jajá, que ficou marcado muito por ser o jogador de lado, de drible, aquele jogador que o torcedor brasileiro gosta, que é o famoso camisa 7, né? Passa o pé em cima da bola, dribla, ousado, cabelo diferente e tudo mais. Marca seus golzinhos. Mas, ao longo da temporada, e eu acho que isso também tem muito dedo do Rafael Guanais, foi virando um jogador mais sistema. O que é um jogador sistema? Um jogador que tem uma influência em tudo o que acontece no sistema ofensivo. E o Jajá é esse jogador. Que pode ser esse jogador de lado, pode continuar sendo esse jogador de habilidade, de ser desequilibrante pelos lados do campo. Acho que tem total capacidade. Mas pode ser um jogador entre linha, um cara atrás do centroavante de mais organização. pode atuar nas duas pontas. Pode ser até mesmo a referência. Em alguns momentos do campeonato sub-20 passado, o Jajá foi esse último homem que recebia a bola de costas, partia para um contra um contra os zagueiros. Então, é um cara que tem capacidade para atuar em várias posições desse sistema ofensivo. Naturalmente, pela sua qualidade, a bola passa muito pelo Jajá. Quando o Jajá está em campo, contra o Rio Branco, a gente viu como a bola passou pelo Jajá. E até mesmo nos jogos ruins que o Atlético fez, perdendo para Cascavel, perdendo para a Cianorte, a gente teve momentos de destaque do Jajá. O Jajá teve a chance mais perigosa do jogo contra o Cianorte, a chance do Atlético, obviamente. Contra o Cianorte, contra o Cascavel, o FC Cascavel, em Cascavel, meteu um bolão para o Bissoli finalizar. Então, é um jogador que mesmo quando o contexto não ajuda, quando a partida não vem ajudando, ele consegue tirar coelhos da cartola. Tem bom drible, tem boa finalização. Não é um jogador perfeito. Obviamente, precisa melhorar algumas tomadas de decisão. precisa melhorar sua dinâmica, seu nível de participação no jogo. Precisa ser cada vez mais participativo. A gente fala que o Atlético é o Atlético do Nicão. Em alguns momentos, o time de aspirantes, o time da base, precisa ser o Atlético do Jajá. E ele conseguiu fazer com que fosse o Atlético do Jajá em vários momentos da temporada passada e até mesmo da final do Brasileirão Sub-20. Se você for parar para pensar, o grau de influência que o Jajá teve no jogo do Atlético contra o Atlético do Mineiro foi um absurdo. Deu assistência, bateu falta, fez tudo ali para incomodar a zaga do Atlético do Mineiro. E é isso, é o atacante que incomoda, é o atacante inquieto. Se você for pegar as últimas atuações do Jajá, puxou dois contra-ataques belíssimos, um contra o Rio Branco e o gol do Reinaldo contra o Cascavel. Conseguiu botar para o jogo em vários momentos o Jaderson. A boa partida do Jaderson, que eu acho que alavanca esse bom momento, esse bom início de temporada do Jaderson, começou contra o Rio Branco, onde o Jajá, a todo momento, botava o Jaderson para correr ali no corredor. Primeiro lance da partida foi um bolão do Jajá para o Jaderson. Sabe? Então, tem uma responsabilidade pela boa atuação dos seus colegas também. Todo momento ativa o Mingote fazendo a parede. Então, é um jogador que pode ser muito desequilibrante para o Atlético na reta seguinte da temporada, nas principais competições, quando o bicho pega mesmo, porque é um jogador diferente, é um jogador muito bom, atua na seleção de base com os jogadores que já estão aí. Por exemplo, Yuri Alberto, outros nomes, Marcos Leonardo, Caio Jorge, sabe? O Heitor, jogadores que já estão aí frequentando a equipe principal de grandes times, Inter, São Paulo, Santos, jogam com o Jajá. E eu acho que o Jajá tem essa capacidade, até pensando nesse novo jogo do Antônio Oliveira, de ter uma entrelinha, o Jajá pode tranquilamente fazer a função que o Vitinho fez, por exemplo, contra o Metropolitano, de ser um jogador para atuar ali naquele espaço e meter uma bola, e fazer uma finalização. Porque ele é muito habilidoso, ele consegue atuar em espaços curtos e dar um dinamismo interessante em um momento que você vai ser rapidamente pressionado. Então você tem que ter intensidade. Galera confunde intensidade com jogo corrido. Intensidade é velocidade nas ações. Então o Jajá tem essa capacidade de dar um passe rápido, enfiar uma bola rápida, armar para chutar rápido, que é o que o entrelinha precisa ter. Então acredito que é um jogador que tem um encaixe na equipe principal, é um jogador que vem crescendo no time de aspirantes, mas não é fácil ser Jajá. Não é fácil ser Jajá. Sabe, é um jogador que carrega muita expectativa, carrega muita expectativa nunca é bom. Vamos ser sinceros, nunca, nunca, nunca é bom. Então, o que eu torço é que ele tenha tranquilidade para o restante da temporada e que a torcida pense muito bem antes de fazer uns argumentos assim, ah, o Jajá é marrento, ah, o Jajá é isso, ah, o Jajá é aquilo. Cara, o que eu acho que o Jajá precisa melhorar? Senso de coletividade, ações ofensivas com mais coerência em alguns momentos, mas isso vai desenvolver, é natural um jogador jovem ter essa série de questões a melhorar, sabe? Mas ele não é marrento, ele não entra de sacanagem nos jogos, é um jogador que tem uma capacidade muito boa e eu espero que a torcida atlética não desperdice a sua voz. A torcida atlética é muito poderosa, a torcida atlética é muito forte, a torcida atlética sabe ser ouvida, mas ela pode ser ouvida pelo bem e pelo mal. Então, não sei se vai ser uma temporada que o Jajá vai jogar 50 jogos com a equipe principal e marcar 13 gols, mas se ele jogar 10 e marcar um gol, pra mim tá bom, é um início, na próxima temporada ele já começa com a equipe principal, vai ser o cara do time de aspirantes e tudo mais. Então, a gente vai desenvolvendo, um degrau de cada vez, mas é um jogador que eu confio muito, é um jogador de muita qualidade, é um jogador que eu acho que pode ser um diferencial pro time de aspirantes, nesse momento que vários jogadores estão com a equipe principal. Por exemplo, a gente não contava que o Kelvin, Iago, o Bissoli iam ser desfalques do time de aspirantes, que o time de aspirantes ia perder esses nomes tão bons, sabe? E aí acabou perdendo. Então, o que eu venho trazer aqui é calma, é difícil ser Jajá, é difícil ser Diego Alves, e vamos com tudo. Semana é cheia, jogo que eu acho que o Jajá vai atuar contra o Azuris, e espero mais uma boa vitória do Atlético. Grande atuação eu não espero, mas eu espero uma boa vitória, beleza? Tamo junto a noite, rapaziada. Tchau, tchau.